Carlos completou hoje 70 anos, uma data muito especial para ele, para a música popular brasileira e para os fãs do cantor. E isso ele tem por toda a parte. Em Mogi das Cruzes, com certeza, são muitos, mas pelo menos um deles pode ser chamado de fã de carteirinha. Não é só um pôster. A foto de Roberto Carlos, em 1982, é tratada como relíquia. Desde os 12 anos, o fã incondicional guarda tudo que é do rei. O primeiro contato de Emerson com o romantismo musical de Roberto Carlos foi no hospital. Eu estava com pneumonia, estava hospitalizado, e meu pai conseguiu entrar, ele trabalhava com eletrônica, conseguiu entrar com o radiogravador na época. Estava tocando uma música do Roberto Carlos. É, daí estava gravada uma música do Roberto Carlos, de coração para coração. Os discos são daqueles desde a década de 70, estão intactos. A admiração de Emerson evoluiu com a tecnologia musical. Ele acompanhou o rei pelas fitas cassetes, pelos CDs. Esse CD é de 74. É o CD que tem a música Despedida, tem É Preciso Saber Viver. Aliás, a versão que eu mais gosto do É Preciso Saber Viver é desse ano aqui. Quando Roberto Carlos resolveu transformar seu repertório em DVD, Emerson comprou todos. Isso sem falar das fotos, das capas de revistas. Não é nenhum exagero dizer que se Roberto Carlos viesse aqui, ele se lembraria de cada detalhe do próprio reinado. Para o cantor, os fãs são anônimos. Para Emerson, Roberto Carlos é único. E mesmo à distância, essa virou uma relação de amizade que não tem preço. Tem coisa ainda que eu tenho que conseguir aí. Isso aqui você não vende. Não, não, não. Chegaram oferecendo uma fortuna. Não, 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 não. Parabéns ao Rei. O Diário TV termina aqui. Uma boa noite para você e até amanhã. O Diário TV termina aqui.